Oi gente, que é a Bistro, muito bem, tá? Mais um vídeo e é bom, galera, dessa vez eu vim aqui em um minigame novo muito legal aqui no canal que chama Pega Pega, no Minecraft, e dessa vez eu tô aqui com o Poké, hein? Oi, tudo bom? Eu sou o Poké, eu sou o Poké, e é o seguinte, galera, eu não sei certo o nome, mas a gente vai chamar Minecraft Pega Pega, e é o seguinte, como que funciona? Cada um, vamos fazer uma demonstração aqui, eu tô aqui, belezinha, aí eu tenho um minuto pra conseguir derrubar o Poké desse circuito aqui Então a gente vai começar aqui, ó, eu vou começar a fugir, começar a correr atrás dele, vai lá Poké, começa a fugir que nem um condenado Vai Poké, aí eu chego nele, eu chego, dou um hit nele e faço ele cair, quando ele cair eu ganho um ponto, só que eu tenho que fazer isso em um minuto E quem conseguir derrubar o outro com três, por exemplo, vai ter tipo, três tentativas pra cada um, entendeu? Uma hora ele vai tá pegando, me pegando, e o outro eu vou tá pegando ele Mas beleza, vocês vão entender com o jogo, eu sei que é um jogo muito legal, mas é primeiro aqui no canal, pela primeira vez Em outros canais também, eu nunca vi em outros canais, mas vamos ver se vocês gostam, beleza? Se vocês gostarem, apoiem com o like, e é isso aí, vamos lá Poké? Vamos! Então vou dar um corte, quando a gente estiver pronto, a gente se volta Beleza galera, estamos prontos, e você já botou o spawn point, Poké? Já, 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 pôs Já tirou o game mod, Poké? Já, já Beleza, então, estamos prontos? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito Estamos, capitão! Mas beleza, vamos lá então, vai começar aqui, e vai apitar, vai fazer um barulhinho quando acabar os um minuto Então vamos lá, dois, três, e já! Meu Deus! Sai, Poké! Sai, Poké! Sai, Poké! Sai, Poké! Meu Deus, isso é muito difícil Ah, caí! Não, 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 você não pode ir lá E é o seguinte galera... Ah, obrigado por lembrar Não! Caí! Boa, boa! O legal é que, tipo assim, se eu morrer, ele pode vir indo pra minha cabine, tá ligado? Enquanto eu estou morrendo Sangue de Jesus, venha, bebê Você não vai fugir das minhas poças do profeta Não! E aí, Poké! Tranquilo? Tranquilo, Poké? Eu caí, mano Vem, Poké! Mano, isso é muito difícil Eu tô muito perto de você Tô viva, tô viva, tô viva, tô viva, tô viva Meu Deus! Não! Faltava seis segundos! Faltava seis segundos! Tô um mito! Olha, quem faz barulhinho aqui, velho? Caraca, Poké! Você mitona essa, mano? Eu sou um mito Então, galera, eu vou me matar aqui Por que que você... Essa não é a minha cabine, não, Poké? Não! A branca é a minha É a minha? Não, é a minha Mesmo assim, você morreu de qualquer jeito, bebê Droga! Então vai lá pra sua cabine Porque essa daqui é a minha, Poké! Ah, eu tô indo Meu Deus, Poké fica roubando minhas cabines Beleza! Então é o seguinte Ele conseguiu me matar uma vez Então agora eu vou atrás dele, beleza? Um, dois, três e valendo! Valendo! Meu Deus, meu Deus Pode! Poké, você não vai conseguir fugir, Poké! Eu não vou, Bibi! Sou um mito daqui do Paco Eu sou um mito do Bargura Você deve sim Você é muito burro, Poké! Poké, você é muito burro, cara! Eu vou nascer do seu lado, velho! Meu Deus, mesmo! Eu falei... Ah, não! Ferrou, ferrou, ferrou! Ferrou mesmo! Ferrou muito agora! Ah, não, Poké! Não, Poké! Volta aqui! Eu sou sua amiga! Eu só quero te dar um abraço, mano! Ah, tá bom! Bebe! Lá na GMA você me dá um abraço! Ah, não! Eu não consigo! É muita pressão isso daqui, mano! Você é muito ruim! Caraca, Poké! Calma! Você é muito ruim! Você não pode ficar parado aí, não, Poké! Você tem que ficar andando! Ah, tá! Ah, não! Eu preciso escar as regras! Não dá! Não dá! Não dá! Não dá! Não dá! Bibi, isso é muito ruim! Impossível! Impossível! Eu consegui... Ah, eu caí! Escutou, Poké? Acabou meu tempo, Poké! Ferrou, galera! Tá 1x0 pra ele! A primeira ronda já foi, mano! Caraca, Poké! Você é muito ruim! Sai daqui! Vai pra lá! Caraca, galera! Tá 1x0! Opa, Poké! Para de me ganhar os minigames, velho! Você tá usando hack! Não, não! Eu sempre ganhei! Só acho que você tá usando hack! Na moralzinha! Menos Kree! Menos Kree! Mas beleza, então! Agora eu tenho que... Agora o Poké tem que me derrubar! Então vamos lá, Poké! 3, 2, 1 e valendo! Espera, você dá GM0, né, queridinho? Já, óbvio! Deixa eu dar... Aqui... Não! Vai, Poké! Ah, não! Como se eu tô caindo no void? Boa que eu ganho tempo! Boa que eu ganho tempo! Totalmente separada de você agora! Oi? Você! Ah, você tá lá! Espera! Ok! Vem, Poké! Vem, Poké! Vem, Poké! Ah, baby! Antes de dar um minuto... Não! Uau! Não demorou! O Poké te nasce, tipo, totalmente distante, mano! Quando você morre junto comigo! Distante? Distante, mano! Distante, Poké! Ah, não! Ferrou! Agora ferrou! Agora ferrou! Ferrou totalmente agora! Vem, baby! Não posso, não posso, não posso! Oi, baby! Tudo bom? Ué! Não! Não, 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 não! Não! Não creio, Poké! Nos últimos cinco segundos ele consegue! Olha lá, ó! Caraca, Poké! Vai se ferrar, mano! Eu sou muito bom! Não, eu prometo que agora eu vou melhorar, galera! Vamos ver se eu consigo! Agora eu tenho que derrubar o Poké! Um, dois, três, valendo! Vem, baby! Nossa, tá de brincadeira! Você tá de brincadeira com a minha face! Você já caiu, baby! Lógico! Meu Deus! Você é muito joob! Tchau, já! Diz de quando é, baby! Não, não, não! 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 Não, velho! Tá acontecendo lá do Poké! Para de dar aqui, Poké! Não vale, velho! Eu já sabia ficar indo, assim! Eu falei, agora já era! Sangue de Jesus! Não! Não! Você tá lá na porta! A metralhadora de Jeová! Desse aqui, Poké! Desse aqui, Poké! Desse aqui, Poké! Ah, não, Poké! Você não vai ficar... Ah, não! Você tem que sair, Poké! Ah, não! Ah, não! Eu saio! Ah, não! O Poké usa... Na moral, galera, não valeu isso! Não valeu isso! Sabe por quê? Porque ele deu esse PowerPoint... O Poké, na moral, você deu esse PowerPoint lá em cima! Eu quero mais um minuto pra mim! Tá bom, vai! Vocês viram, galera? Ele deu esse PowerPoint lá em cima! Era a minha chance de matar ele! Tem que dar aqui, ó! Na pontinha aqui, ó! Tá no tapete! Eu dei na ponta, já! Tem que dar no tapetinho, Poké! Calma! Deixa eu dar barra aqui, ó! Que sacanagem! Já tô aqui, já, cara! Beleza, então! Podemos? Pode! Um a zero pro Poké, galera! Vamos lá! Começou! Opa! Isso é muito ruim, bebida! Poké, para de falar essas coisas de mim, mano! Mas é verdade! Eu tô mentindo! Calma, calma, ó! Ó! Calma, calma, calma! Vem, Pipi! Tô esperando! Tô esperando aqui! Consegui! Consegui! Ainda falta 30 segundos! Eu posso te derrubar mais uma, hein? Pode ter mais uma! Ah, você deve! Será que você acha que vai empatar? Vou! Já tá empatado, amigo! Não! Eu te derrubei duas! Duas? Uhum! Ai, eu não lembro disso não, Poké! Foi duas, não foi não? E... Você me derrubei duas, faltando 5 segundos! Nossa! Ah, não! Você não voltou pra sua cabine, né, velho? Caraca, Poké! Eu te derrubei duas, faltando 5 segundos, Bibi! Você tem que me derrubar outra vez! Não! Consegui, consegui! Consegui! Faltou 3 segundos! Eu consegui, Poké! Caraca, velho! Não, agora tem que... Não, revanche, né? Então, claro, claro! Tá 2x1, velho! Certeza que você deu uma vez! Não, 2x2! Você tem certeza? 2x2, velho! Eu ganhei duas você, tipo, mas eu joguei duas vezes, faltando 5 segundos, você lembra? Ah, verdade, verdade, verdade! 2x2! 2x2, Poké! Eu consegui empatar, mano! Tá bom, então vamos lá! Só que agora você tem o seu tempo, né? Sim, 1 minuto! Vamos lá! 3, 2, 1 e... Valendo! Tem que desempatar! Tem que desempatar! Sou burro, cara! Boa, boa, Poké! Certinho, Poké! Não! Já caiu, Poké! Duas vezes! Fica aí, Poké! Tá dando tensão! Versão psicológica! Não! Boa, Poké! Filha da mãe! Ô, sua grande acampelo! Ferrou! Agora ferrou! Ferrou! Ó, tô vendo você indo, Poké! Para, 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 Poké! Não vale isso, não vale isso! Não, não, não! Não, os dois caíram! Droga! Droga! Você tem mais 20 segundos, Poké! 20 segundos, hein? Aham! Dá tempo de se matar, hein? Sim, só que... Não! Você caiu? Não sei! Não! Os gritinhos... Ai, acabou o tempo! Os gritinhos do Poké parecem aquele bichinho do Skywars... Do Skywars! Olha isso aí, Skywars! Esse aí é viciado, hein? Puts, grila! Mas, Poké, é o seguinte... Tá 3x2 pra você! Sim! A gente tem mais uma ronda só! Uma ronda! Aham! Eu tenho que ganhar de você... E você tem que perder de mim! Ah, não! Você tem que matar duas vezes ainda! Pera, eu tenho que ganhar de você e você tem que perder de mim? É meio óbvio, assim, né? Né? Mas, beleza! Bom, tem uma rodada pra mim e uma rodada pra você! Começa comigo tentando te pegar! Então vai, dois, três, valendo! Hum, o Bibi tentando pegar o... Nunca vai pegar ele! Droga, 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 velho! Eu não... Onde você tá, Bibi? Ah, tá! Você tinha morrido também! Ah, não! Droga, velho! Eu não vou conseguir, galera! Ferrou! Ferrou! Eu preciso fazer um ponto, pelo menos, mano! Eu não vou fazer um ponto! Eu vou fazer dois! Você deve fazer! Vou mesmo! Vou mesmo! Vou mesmo, Pock! Sai! Sai! Ah, morri! Pock, caiu! Nossa! Você tá brincadeira que eu tô do outro lado, né, Pock? Ah, não! O Pock é muito sacana, velho! Ele morre de propósito, mano! Agora, 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 agora você morre! Morreu! Ah, não! Ah, não! Você tava bugado! Eu tô com certeza de morrer! Três segundos! Três segundos! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, Pock! Não! Eu não vou nem fazer a parte do Pock, porque eu já perdi bonito, mano! Eu perdi de 4x2, Pock! Você acha bonito isso? Lindo! Você acha bonito isso? Caraca! Mas beleza, galera! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Se você gostou, dê seu like favorito! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal do Pock, que vai estar na descrição! Em sério, coloquem aí, se vocês acharam esse minigame, beleza? E a gente pode fazer com mais pessoas! O que vocês... Coloquem também ideias de régua nesse jogo! O que vocês podem colocar nos comentários, beleza? Então é isso aí! Um beijão pra vocês e... Valeu!